Prometido, uma psicóloga para falar um pouquinho com a gente, né, discutir essas questões dos traumas infantis. Thaís, bem-vinda. Você acabou de assistir junto comigo essas entrevistas. O que é que você absorveu dessa situação, da situação do Júlio, da Bárbara e do Júnior? Bem, é uma situação relativamente frequente, né? Ataques de cães costumam ser frequentes e bastante traumáticos para crianças, porque elas costumam marcar o rosto da criança, elas costumam gerar hospitalizações e isso sim vai gerando traumas nas crianças e dificulta muito a retomada da rotina delas. Vão tomar o trauma aqui como um evento que vai ser excessivamente estressou e a criança não vai ter condições de elaborar ali aquela situação. A partir disso aí, a gente tem eventos que vão desencadeando traumas. A gente tem a situação estressora e ela vai desencadear traumas. O que a gente consegue visualizar do trauma é o sintoma, né? E aí são os terrores noturnos, são as regressões de fase. Inclusive, a Bárbara fala muito sobre essa questão, que ele fica muito amedrontado quando chega a noite, porque é o horário que a situação aconteceu. Exatamente. É aí que os pais, a partir dos sintomas, reconhecem que existe ali um trauma por trás daquela situação. E aí é importante que nesse momento o acompanhamento psicológico ocorra. Por quê? Porque através das suas técnicas, o psicólogo vai acessar esse conteúdo que está ali, que é o trauma, que não é o sintoma, né? Os terrores noturnos ou a queda do rendimento escolar ou a regressão a alguma fase, o xixi na cama. Tudo isso são os sintomas que relatam pra gente que algo não vai bem com a criança. É somente o profissional que vai acessar esse conteúdo que está ali, digamos que recalcado, né? Então, são instrumentos e técnicas que vão fazer isso submergir. E a partir disso, a gente vai possibilitando que a criança escoe toda essa angústia que ela sente. Então, o papel não só do psicólogo, mas da família, da comunidade, né? Como a entrevista relatou, que a comunidade se envolve no sentido de colaborar com o tratamento do Julinho. Tudo isso é de extrema importância, porque todo o acolhimento que a criança puder vivenciar nesse momento vai colaborar com um ambiente que vai servir como esteio pra que ele se reorganize, que organize uma rotina possível a partir disso. É, justamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Como é que a família, mais de perto a família, claro, a escola, principalmente, um garotinho de 4 anos, né? Sim. E a comunidade em si deve auxiliar nesses casos? É uma pergunta bastante interessante e eu vou também fazer a indicação aqui de um filme chamado O Quarto de Jack, que a comunidade pode assistir pra poder entender um pouco como é o trauma, né? O que é o trauma. Porque esse filme, ele vai relatar muito a partir da perspectiva da criança, né? Então, nesse filme, a gente tem ali um bebê que nasceu em situação de cativeiro. Sua mãe foi sequestrada e tudo que ele conheceu na vida foi o cativeiro. Ele viveu lá até 5 anos. E é somente quando essa criança sai, né? Que ela encontra a sua comunidade, que ela vê o mundo, é que ela vai tendo elementos pra poder se aperceber, né? Do que é que houve com ele, né? De o quanto essa vida pregressa, né? A essa fuga, foi uma situação extremamente estressora e traumática. Então, o filme coloca muito a importância da família, né? A família, ela vai oferecer suporte pra que a criança elabore, né? Todas essas questões. E isso começa no acolhimento, né? A criança está muito próximo dos pais, muito próximo do seu ambiente de conhecimento, do seu ambiente de conforto, né? E é a partir desse ambiente que a gente vai permitindo que a criança vá retomando gradualmente a sua rotina. Por quê? Porque a rotina organiza, né? Obviamente, uma criança que sai de uma situação de cativeiro, que sai de uma situação de ataque de cães, não é uma criança que está de pronto, apta, pra voltar às suas atividades escolares, né? Principalmente porque isso marca de maneira muito violenta a vida da criança, né? É algo que fica marcado, inclusive, no seu rostinho. Então, à medida em que a criança vai retornando paulatinamente, né? A comunidade vai fazendo esse acolhimento. E isso vai sendo ordenado, isso vai sendo organizado entre esse apoio psicológico, né? Entre esse psicólogo e a sua família. O psicólogo vai orientando a família, né? A partir dos conteúdos que nas sessões a criança vem trazendo. São conteúdos que estão envoltos ali com várias camadas protetivas, né? Desse trauma e também com suas fantasias, né? A maneira como a criança consegue organizar o seu mundo. Então, voltar à escola e ter os seus coleguinhas ali, né? Prontos pra acolhê-lo, prontos pra poder dividir o lanche, pra que essa família também seja capaz de, aos poucos, ir retomando com a criança a sua rotina, né? Os horários de acordar, de tomar café da manhã, todo mundo ali junto. Pra que a criança consiga elaborar e fazer um direcionamento, né? Pra sua vida depois desse fato traumático. Então, a rotina, a retomada dos espaços da criança sendo feita de maneira acolhedora e de maneira bem organizada. Eu acho que isso colabora e mostra pra gente, inclusive, que as crianças, elas têm sim um potencial muito grande de se reajustar, se elas encontrarem um ambiente ali propício pra auxiliá-la, né? Nessa retomada de vida. Thaís, e a Bárbara falou durante a entrevista sobre essa questão do medo que o Júlio tem, principalmente à noite e também no retorno pra casa. Acho que nos piores momentos, inclusive. Que a todo momento ele estava se perguntando Cadê o cachorro? O que é que aconteceu com o cachorro? De que maneira que os pais, como é que os pais devem lidar com esse tipo de pergunta no momento da retomada pra essa situação? Porque, de certa maneira, a gente sabe que o cachorro, ele só fez essa situação, só chegou até acontecer. Na verdade, não é o cachorro em si, mas tudo faz parte de uma rotina, de uma educação, de tudo que o cachorro recebe. Então, como é que os pais devem lidar, nesse caso, com o Júlio, por exemplo, pra que ele não cresça uma criança com medo, não digo nem tanto medo, mas, assim, com um certo receio, até mesmo raiva dos animais, mas de perto dos cachorros. Sim. Então, a partir da fase em que a criança tá, né? A gente vai dizer a verdade pra ele, né? Sempre a verdade. E uma verdade que ele consegue compreender. Então, se ele pergunta, mãe, o que é que houve comigo? A gente vai dizer que houve uma mordida, né? Isso. E que esse cão, nesse momento, ele está guardado, ele está em outro local. Ou seja, nunca menti, nunca fantasiado. Exatamente. Porque a criança, ela já tem as suas próprias fantasias, e ela vai usar essas fantasias pra poder dar conta desse traumático, desse estranho, né? Então, quando a gente põe a criança diante dessa recusa, né? De que houve algo, não, foi uma bobagem, não, isso não vai mais acontecer, não, não houve nada, não, logo você vai ficar bom, né? São coisas que acabam diminuindo a importância, né? Do que ocorreu, e não necessariamente colabora, né? A gente pode dizer, sim, que a criança vai ficar bem, né? Que ela vai retomar a vida dela, e que os pais estão ali pra protegê-lo, que a comunidade dele está ali pra protegê-lo, né? Que existem meios de que ele esteja seguro, de ataques de cães. Todas essas informações que a gente vai dando, e que a criança tem condição de compreender, né? Pra gente adaptar aí essa verdade, àquilo que a criança consegue, né, digerir. É sempre a melhor via, né? A informação, mesmo pra crianças muito pequenas. Em relação ao tratamento, né? O acompanhamento que as crianças devem fazer, principalmente com o psicólogo. Existe um tempo pra que isso aconteça? Ou vai de caso pra caso? Ou meio que é um atendimento contínuo? Como é que é isso? Na psicologia, a gente costuma utilizar sempre o um a um, né? Cada pessoa, cada indivíduo, vai responder de uma maneira diferente àquilo que lhe ocorre. Então, a gente não pode garantir que em seis meses, né, essa criança vai estar bem, ou que essa criança vai passar cinco anos fazendo terapia. A gente não consegue prever esse tipo de coisa, mas a experiência vai dizer que a criança precisa de tempo, né? E o seu tempo não é um tempo que ocorre no nosso relógio. É um tempo que ocorre na lógica interna da criança. Então, a gente precisa respeitar esse tempo, precisa respeitar as perguntas que a criança faz, porque ela vai fazendo perguntas, né? Do nada, às vezes, ele tá assistindo TV. Exatamente, ele faz uma pergunta. Então, é importante estar pronto pra essas perguntas. É por isso que a família tem que estar, né, nesse constante bate-papo, né, com esse profissional que acompanha a criança, pra poder saber o que dizer, o que é que a criança é capaz de ouvir, o que é que ela... Como é que ela tá interpretando, né, a sua nova rotina, as coisas que marcaram, como é que ela tá dando sentido ali ao seu novo dia a dia? Em relação à comunidade em si, a Bárbara relatou pra gente, em off, né, uma situação, tipo assim, falta muito empatia e até mesmo respeito, parte de muitas pessoas. As pessoas acabam tendo atitudes que eu digo que são desnecessárias. A Bárbara, inclusive, falou pra gente algumas situações de pessoas adultos, não são crianças, adultos, que paravam ela e o Júlio na rua, tocava assim no rosto e dizia, olha, você foi aquele menino que foi atacado pelo pitbull, eita, como ficou o seu rosto? Coisas assim, desnecessárias, até pra uma criança lidar com a situação. E a Bárbara falou justamente que nesses momentos, o Júlio voltava a relembrar tudo e ficava totalmente triste. Então, é preciso que as pessoas saibam também o que falar, né, nesses momentos. Sim, sim. A gente costuma dizer que o olhar do outro pode ser devastador, né? É a partir desse olhar que a criança se inscreve numa determinada posição em relação à sociedade e ele tem uma compreensão daquilo que aconteceu com ele. Então, eu acho que algo que pode colaborar muito nesse sentido é que a gente não fale do que aconteceu como se a criança não estivesse ali, né? Isso. Perguntar aos pais diretamente, ignorando que a criança está ali ouvindo tudo, porque tudo aquilo que ela ouve, ela vai utilizar pra poder, né, se reorganizar quanto ao que aconteceu. Então, o ideal é que se cumprimente a criança, né, que não se ignore. Você pode perguntar como você tá, Júlio, eu espero que você se recupere, que fique bem logo. Mas evitar uma conversa muito extensa, perguntas muito invasivas, principalmente, diretamente pra o Julinho, né, pra criança. É legal que as pessoas que querem saber, conversem com a família no momento em que o Julinho não esteja. Porque isso, de fato, não colabora pra que ele se reorganize. Verdade. Mais alguma informação sobre esse caso que você queira passar? Thaís, quase minha charave. Thaís e Thaís. Deu certa a dupla aqui. Sim, sim. Mais alguma informação? Então, eu acho que é só reiterar mesmo tudo isso que eu acabei de falar, né, que um trauma é algo que o profissional acessa. Ele acessa por via de técnicas. Aquilo que a gente vê, né, ali e que nos gera uma queixa, que nos gera uma ida ao psicólogo, são os sintomas. Então, a gente não consegue sozinho lidar com aquilo. É necessário um apoio profissional e esse apoio profissional vai orientar a família e vai orientar a comunidade também a respeito de como receber o Julinho e de como ser o esteio, né, pra que ele faça a sua nova rotina. Eu estimo melhor as a família e espero estar aqui mais vezes com vocês. Por falar em apoio profissional, né, a Thaís está chegando em Itabaiana. Ela já está fazendo seus atendimentos aqui como grande psicóloga. Fala pra gente onde é que você atende. Como é que a gente faz se quiser marcar uma consulta, uma sessãozinha com você, bater um papo, fala pra gente, pra quem está assistindo o nosso programa. Então, eu estou disponível, né, no Centro Médico. Sou os Andrade. Sou os Andrade. E através do telefone também. Inclusive está no GC, a gente já colocou pra vocês conferirem. A comunidade pode entrar em contato comigo. É isso aí, mais alguma informação, Thaís? Não. Eu agradeço sua vinda, disponibilidade. As portas estarão sempre abertas aqui da TV Itinete, principalmente do Itinete Notícias Primeira Edição, pra que a gente possa bater uns papos bacanas, muito informativos pra população sobre determinados temas, né. Eu acho que a gente começou bem com um tema que envolveu, de certa maneira, bastante toda a população de Itabaiana. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Eu fico à disposição. Daqui a pouquinho, essa entrevista completa da Thaís também vai estar disponível no portal Itinete, assim como a entrevista com a Bárbara e o Júnior, os pais do Julinho.